E aí galera do meu canal, Mancha da Sabedoria 77, mais um dia aí Vou te ensinar uma reza, ou uma oração Que ela é muito conhecida, né? Na verdade, né? Você que vai trabalhar, cara, que às vezes você tá com o corpo cansado Você chega no seu serviço bem, mas chega lá, o seu corpo começa a ficar pesado Você começa a ter dor de cabeça, você quer ir embora Ou às vezes você não tá dormindo direito, ou você tá com insônia, o que for Ou sua casa tá tendo vulto, você tá vendo vulto Ou você tá sentindo algo diferente no seu corpo físico, no seu corpo espiritual É o Salmo 91, cara O Salmo 91 é de proteção A gente não sabe quem escreveu o Salmo 91 A gente não sabe se foi Salomão, se foi Davi, se foi... a gente não sabe Se foi Abraão Mas sabemos que o Salmo 91, cara, ele é um Salmo de proteção E quem escreveu ele, cara, acho que ele tava num dia da angústia, cara Acho que ele tava passando um dia muito... muito atribulado Acho que ele tava passando esse dia que às vezes a gente tá o dia atribulado na vida da gente, né, cara Então às vezes você vai bem, você vai bem pro seu serviço Chega lá e começa a dar dor de cabeça, começa o corpo ficar pesado Você volta pra casa, pior do que você foi Ou às vezes você tá dentro de casa, às vezes, entendeu Você sente aquela coisa esquisita, cara E de madrugada você vai dormir, você fica esquisito, não consegue dormir direito Então o Salmo 91, cara, é um Salmo de proteção Ele é... como ele é bíblico, cara E ele é muito usado, cara É... 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 É muito usado, cara, muito usado O Salmo 91 é um Salmo excelente, cara E eu vou ler pra você, hein Eu gosto muito desse Salmo, cara Muito desse Salmo Ele fala assim Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Unipotente descansará Direi ao Senhor, ele é meu Deus e meu refúgio e minha fortaleza e nele confiarei Porque ele te livre do laço do passarinheiro e da peste penteciosa Ele te cobrirá com suas penas Debaixo das suas asas Estará seguro sua verdade escudo e bloqueio Não temerás espanto noturno Nem certo que vou de dia Nem peste que ande na escuridão E nem mortandade que assole o meu dia A parte que todo mundo gosta é agora, né No versículo 7 Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Somente com teus olhos olharás E virás recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor É o meu refúgio O Altíssimo e a tua habitação Nem o mal te sucederá Nem pragão achegará a tua tenda Quando fala tenda É só a casa, entendeu Porque a seus anjos dará a ordem A teu respeito Para te guardar em todos os seus caminhos Tá lembrando o que eu te falei Quando vai trabalhar E eles te cistarão com suas mãos Para que não tropece com teu pé em pedra Pisará o leão A aspe Calcará os pés O filho do leão E a serpente Porque ele tão encarecidamente me amou Também o livraroei Poloei no alto retiro Porque ele conhece meu nome Ele me invocará Ele responderei Estarei com ele na angústia Ele livraroei E glorificarei E dali a abundância de dias Ele mostraria minha salvação Melhor salmo que tem, cara Melhor salmo que tem proteção Vai deitar? Leia ele Levantou pra trabalhar? Leia ele Tá sentindo angustiado? Tá sentindo triste? Tá sentindo algo opressor? Leia o salmo 91 Tá sentindo a casa pesada? Carregada? Leia o salmo 91 Entendeu? É um salmo Excelente, cara Pra proteção de casa Proteção do corpo da gente Entendeu? Mas a gente tem que ler, cara E também não fazer coisa Que não deve também não, né? Você vai ler o salmo 91 Mas chega no seu serviço Lá você é o capeta em vida, né? Aí não tem como, né? Ler pra gente proteger Pra gente se guardar Porque nem todo mundo É nosso amigo Nem todo mundo Que aperta a nossa mão É nosso amigo Tem gente que pensou Que aperta a nossa mão, cara E o pensamento dele Tá maquinando mal Nem todo mundo Que sorri pra você É seu amigo Então presta atenção nisso Não quer dizer que você Vai sair aí Falando Ah, fulano de tal Não é meu amigo Fulano de tal Não é assim, não Certo? Mas a gente tem que se proteger No mundo espiritual, cara A gente tem que cuidar Da vida espiritual primeiro Cuidando da vida espiritual primeiro O resto A gente vê quem é quem Certo? É um salmo de 91 Salmo de proteção, cara É muito bom E... Repara não Que tomei gripado Plantei pelo nariz E... Tudo que você fizer Que você sentir angústia Sentir sua casa carregada Sentir... É bom pra orar por filho, cara O salmo 91 Entendeu? Ele é bom pra proteção Pra guardar, proteger Aonde a gente entrar Onde a gente sair Entendeu? É um salmo que é muito Muito bom, cara Muito bom Eu sempre leio ele Quando eu tô Nos piores dias que eu tô Eu leio ele Entendeu? E procura a religião, cara Eu não tô aqui pra pregar a religião Não, é procura a religião Não importa qual religião Que você vai Se é umbanda Se é igreja O que for Mas procura uma religião Não fica... Não fica neutro, não A tela do computador desligou Não fica neutro, não Certo? Salmo 91 Salmo de proteção O melhor salmo que existe, cara Leia ele Todos os dias Se quiser ler ele Todo dia Leia todo dia Se não quiser Faz uma... Uma campanha de sete dias Na sua casa Lendo ele Entendeu? É um salmo que Fala muito comigo É um salmo A gente não sabe quem escreveu Mas um cara que escreveu Ele tava Acho que tava no dia ruim Da vida dele Ele tava ruim no dia Tava Um dia ruim Na vida dele Ou na casa dele A gente não sabe, né? Os dias da angústia Que ele tava passando Mas é um salmo que A sombra do onipotente Descansará Onipotente Direi o Senhor Meu Deus Meu refúgio Minha fortaleza Ele confiarei Porque ele te livra Do laço do passareiro E da peste peniciosa Te livra de várias coisas Mas é que se você sai Sai pra trabalhar Aquele cara que tá Com pensamento ruim De assaltar Fazer um monte de coisa Contra você Se lê o salmo 91 Certo? Vai te proteger Te guardar Nos seus caminhos Aonde você entrar Aonde você sair É isso aí, galera Gostou? Compartilha De seu like aí Grande abraço Hoje não vai tocar Raul não Porque Tô falando de salmos aí É respeito Um abraço